. 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 Ai, que cenário bonito, velho. É moral, velho. Isso que é uma obra de arte, esse trabalho de jogo, cara. Isso é louco. Olha isso, velho. Ah, tem que ter poder, tem que ter tecnologia. Sério, olha isso. Ah, amor. Ah, amor. Ah, amor. Ah, amor. Ah, amor. Ah, amor. Vamos lá. Vamos lá. Para quem for usar como detonado, referência, tem um que você tem que transportar aqui para o Zora, e ir lá fora no mapa, e teleportar para a região da Zora, para poder acessar aqui o que está escondido aqui em cima. Está mó medo achar esses bichos. Vamos lá. Vamos lá. O cabelo está digitalizando também. Vamos lá. 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 O jogo está avisando que está na água Gosta, as frutas Gosta, ele põe tudo Ele põe tudo Ele põe tudo Gosta, ele põe tudo Finalmente nos achamos Nos encontramos Named Embora Lame Põe tudo Nil Lame 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 O que é isso? 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 acharam da jogada, mano, essa aí esses bichinhos, mano, eu até tava falando do grupo, procurar esses bichinhos foi fogo, meu irmão, então, primeira experiência com o game, trazendo pro canal também jogando direto no videogame do Wii beleza? Então, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, valeu, galera